A gasolina caiu, hein? Pela quinta semana consecutiva. E nós vamos pra um dos estados do país onde a gasolina ou o litro do combustível custa mais caro. Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga tá chegando ao vivo, direto do Rio, pra contar pra gente, Viga, se já dá pra sentir. O Rio de Janeiro é um termômetro excelente pra isso, né? Já dá pra sentir, meu amigo? A gente não tá conseguindo ver o preço aqui, cê tá apontando, mas não tá dando pra ver o preço. Já dá pra sentir no bolso o desconto aí, não tem termômetro melhor pra isso do que o Rio. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Colombo. Aqui tá R$ 5,99. Aqui o Rio de Janeiro é marcado R$ 5,99, enfim, quase R$ 6,00. Dá pra dizer que é R$ 6,00, né? E aí, nesse mundo do combustível, eu tinha inventado a terceira, quarta casa de Simão. Ainda bem que, aos poucos, terminaram com isso. Agora, a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a agência reguladora no setor de óleo, gás e derivados, apontou para a quinta queda seguida do preço da gasolina. Agora, em alguns locais do país, o preço médio, agora, nessa última semana, caiu 0,3%. Ali, bem pequenininho, bem pequenininho. Mas o preço médio no país, a gente fala de preço médio porque há locais onde o preço é mais alto, aqui está um exemplo, R$ 5,99, mas o preço médio está na casa de R$ 5,80 na semana anterior, na casa de R$ 5,88. Agora, quando se olha para o diesel, há uma informação também relevante e importante, porque o diesel é o combustível, né, Colombo, que movimenta a economia, que roda a economia brasileira. E aí, o diesel, que estava aí numa trajetória de alta há oito semanas, ou seja, aproximadamente dois meses, parou de subir nessa última semana. Agora, o preço médio do diesel, é o diesel S10, que é aquele menos poluente, que tem 10% de biocombustível, de biodiesel misturado ao diesel, está na casa de R$ 6,22. Aqui nesse posto, a gente está olhando aqui, o diesel custando, no mínimo, R$ 6,35. Você pega aí uma gasolina, um diesel mais elaborado, de mais octanagem, de mais combustão e menos poluente, o preço é ainda maior. Sempre a gente fica olhando atentamente aos preços dos combustíveis, porque isso afeta a economia direta e indiretamente, o seu bolso, o meu bolso, afinal de contas, tem frete, tem margem de retorno, margem de lucro. E o mercado de diesel, viu, Colombo, só para fechar, está passando por um momento, eu diria, relativamente delicado. Por quê? Porque o barril do petróleo do tipo Brent, ele está em um novo patamar. A casa é de R$ 95. A Rússia, que era uma grande ofertante de diesel, anunciou a questão de duas semanas, que vai paralisar, suspender temporariamente, a exportação de diesel. E esse diesel russo entrou em grande quantidade no primeiro semestre desse ano, a preços bem mais baixos, ajudando a conter um pouco o preço do combustível. Para completar, teve aquela reoneração de tributos federais sobre os combustíveis e a Petrobras está operando as suas refinarias ali no talo, como se diz popularmente. Média de utilização, 94%, 95%, ou seja, não tem muita margem de manobra para produzir mais diesel. E um detalhe relevante e importante, o Brasil não é alto o suficiente em diesel, importa cerca de um quarto daquilo que necessita. Todo cuidado é pouco. Essa semana a gente perguntou ao presidente da Petrobras se a estatal estava segurando o preço, ele disse que não, e se necessário for, vai produzir mais diesel para atender o mercado brasileiro, viu, Colombo? Valeu, Viga. Rodrigo Viga conversando com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Gasolina um pouquinho mais barata pela quinta semana consecutiva.